Vamos agora a questão número 23, que fala o seguinte. Um estudante decidiu fotografar um poste de 2,7 metros de altura em uma praça pública. A distância focal da lente da sua câmera é 8 centímetros, ele deseja que a altura da imagem seja 4 centímetros. A que distância ele deverá se posicionar? Então a gente vai utilizar a equação de Gauss e a equação da ampliação linear. Lembrando que ampliação I sobre O em módulo P' sobre P. Tem um menos aqui na frente que a gente vai ignorar. Porque como a imagem é real, ela é invertida. Se ela é invertida, ela tem um sinal de menos, com esse menos aqui fica tudo positivo. E ele disse pra gente que o poste, que é o tamanho do objeto, é 2,7 metros. Vamos passar pra centímetros. E o I vale 8 centímetros. Isso é uma relação, já troquei o sinal, tá? Não vou me importar mais com sinal negativo. Isso é a relação P' sobre P. Quer dizer, ele quer que a altura da imagem seja de 4 centímetros, né? Então a gente achou aqui a relação P' sobre P. Você pode dar uma simplificada. Como a gente quer achar o valor de P, eu vou isolar aqui o P'. Então quem é o P'? Dá pra dividir por 2, né? Vai ficar 2 sobre 135 P. E agora, nós vamos utilizar isso daqui na equação de Gauss. 1 sobre F, que ele deu, vale 8 centímetros, é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Aí é aqui que entra, pessoal, o P' vale 2P sobre 135. Eu vou tirar o MMC aqui. Então isso vai ficar 137 sobre 2P. Aqui eu vou dividir, vai ficar 4. Então o P vai ficar 137 vezes 4, que eu espero que dê 548, né? Porque é a única opção que tem aí. De novo, tem que ser positivo porque ele é real. Então com certeza o P é maior que zero. Então você já eliminaria a letra A e a letra B, com certeza. E aí realmente a resposta é na letra E. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar as suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, arroba edwardfísica. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de se inscrever no canal.